Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo o vídeo. Hoje a gente vai dar continuidade aí a nossa disciplina de ética. Hoje nós vamos entrar aí no texto do SUM. Vocês acreditam que já devem ter lido o texto, está disponível ao CIGAR. Vocês já devem ter observado, quem leu o texto deve ter visto que é um textozinho bem curtinho, bem agradável, bem fácil de ler, não tem grandes dificuldades. É um texto gostosinho, vamos dizer assim, gostosinho de a gente estar lendo, bem agradável. E aí nesse texto hoje a gente vai começar a discutir um pouco a questão de por que da ética, por que é o preciso da ética. A gente viu Aristóteles, onde a gente viu primeiro os pré-socráticos, desculpa, pré-socráticos, os sete sábios da Grécia, onde estavam colocando o início do pensamento ético, depois com Aristóteles, onde aqui e ali vai se fortalecer mais, vai se estruturar mesmo como ética. Infelizmente a gente não pode ver, a gente não tem tempo para ver o desenvolvimento da ética ao longo da história. Tem que ser uma disciplina específica sobre isso, para ver os outros filósofos aí que falaram sobre a ética. Não vai dar, infelizmente a gente não tem tempo para isso. Então a gente vai já começar a cair em questões um pouco mais pragmáticas agora. Saindo um pouco do campo das especulações filosóficas, vamos agora um pouco mais para o campo da... Como é que a gente faz isso então na nossa vida concreta para efetivamente mais na frente a gente estar caindo na parte profissional, que é o objetivo da nossa disciplina, que é a questão da ética mesmo aplicada à prática do psicólogo, à prática da psicologia. Então hoje a gente vai estar vendo aí no texto do Suno e vai fazer uma pequena reflexão sobre o porquê da ética. Por que eu preciso, por que nós precisamos da ética ali? Claro que vocês já devem ter um pouco de noção sobre isso, o próprio texto do Aristóteles, a questão de que eu vou ter uma vida melhor se efetivamente eu conhecer essas coisas, as coisas que me facilitam para que eu alcance uma boa vida. Então a gente já poderia dizer que a ética em si é útil, ela é boa porque ela nos faz ter uma boa vida. Então isso já seria o suficiente para eu dizer o porquê que eu deveria estudar ética, o porquê que eu deveria conhecer a ética. Mas mais do que isso, porque aí eu poderia apenas dizer assim, é bom para mim, mas será que é só para mim? Será que o mundo se resume só a mim? Então nesse texto aqui do Suno a gente vai começar a fazer umas reflexões a respeito de porquê que efetivamente a gente, enquanto sociedade, enquanto civilização, acabou desenvolvendo isso que a gente chama de ética. E aí, vamos lá, para começo de conversa, ele começa o texto lá com o... Para começo de conversa, ele vai dizer assim, lá no comecinho do texto, será que é ou não correto fazer tal coisa? A gente muitas vezes se depara com essa pergunta, será que é correto eu fazer essa coisa ou não? Diariamente, problemas do cotidiano nos fazem realizar esse tipo de pergunta. Isso nos faz... Desculpa, isso faz parte da nossa normalidade. Aqui eu quero atentar para essa palavra aqui, a questão da normalidade. Fazer essa pergunta, será que é correto ou não fazer tal coisa? Isso faz com que a gente se sinta normal. Faz com que a gente, digamos assim, se enquadre dentro da norma. Ficar refletindo sobre as coisas que eu estou fazendo, as decisões que eu estou tomando, os comportamentos que eu estou emitindo no cotidiano da minha vida, fazem com que eu faça isso. Será que eu sou normal? Será que eu estou fazendo as coisas de direito? Será que eu estou fazendo as coisas como elas deveriam ser? Será que eu estou agindo do modo como deveria agir? Então, isso faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida. E para ilustrar aqui como uma palavra de brincadeira, eu coloco o Romer Simpsons aqui, fazendo esse questionamento sobre se eu deveria ou não fazer as coisas, vamos fazer tal coisa. E aí o Romer responde, que existem três jeitos de fazer as coisas. O jeito certo, o jeito errado e o meu jeito, que é igual ao jeito errado, só que mais rápido. É claro que isso aqui é uma piadinha, é uma brincadeira só para descontrair um pouco. Mas veja que até o Romer Simpsons, ele se pergunta, qual é o jeito certo de fazer as coisas? E isso, cotidianamente, a gente faz essa pergunta para nós mesmos, o que faz com que a gente, de certo modo, seja considerado pessoas normais. É um século aí, simplesmente, fazendo e não pensando nas consequências dos nossos atos, das nossas ações. Bom, aí o Sum vai colocar ali, que saber responder a essa pergunta, ou saber responder bem, esse tipo de pergunta, é fundamental para a vida da sociedade. É fundamental, para que eu possa viver no cognitivo, que eu responda, que eu consiga responder adequadamente essa pergunta. Será que é adequado? Será que é certo? Será que é bom? Isso que eu estou fazendo ou não? Então, por exemplo, aí é uma coisa que ele vai colocar lá no texto. Quando é que eu tenho o direito de me intrometer na vida do outro? Quando que isso é bom? Aí, só para te dar um exemplo aí, todos nós já passamos por situações como essa. Você já deve ter situações como essa. Quando você tem lá um amigo seu que está se acabando na droga, tipo essa foto aqui de uma cracolândia, ou quando você tem lá um vizinho seu, por exemplo, que constantemente bate no filho, bate na criança, e coloca isso como um modo de educação, um modo de estar educando o filho, com a criança que seja, ou quando você tem um parente que você sabe que está começando a abusar do álcool, está começando a abusar das drogas, do alcoolismo mesmo, está começando a usar em excesso aqui a questão do álcool. Quando que eu posso efetivamente me meter na vida do outro? Quando que eu posso interferir a vida do outro e dizer assim, olha, você não deve mais, você deve parar de beber, ou você deve parar de usar drogas, ou você está exagerando aí na dose das palmas, que você está dando no seu filho. Quando que eu posso me intrometer na vida do outro, ou não posso, ou eu devo deixar ver as coisas acontecendo ao meu redor, e dizer assim, olha, cada um é livre para fazer o que é da sua vida, quem sou eu para me intrometer se o cara está lá se afundando na cachaça? Por exemplo, eu tenho um parente, e ele está lá bebendo cada vez mais, está bebendo, 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 cada vez ele está chegando em casa mais tarde, bêbado, mas quem sou eu para me meter na vida dele? Eu não quero que ninguém venha se meter na minha vida e dizer o que eu devo fazer ou não, então por que razão eu faria isso com os outros? Veja que é uma questão complicada, é uma questão difícil, por isso que o senhor vai colocar ali, saber responder bem a essa pergunta é fundamental, porque vai ter momentos, vai ter vezes que você deve intervir, e vai ter momentos que você não deve intervir, como saber quando é o momento? Isso é que é o complicado, isso é o que o Aristóteles, que eu coloquei lá no, em uma das aulas que eu dei lá para vocês de vídeo, falando lá sobre o Odisseu, não sei se vocês lembram, quando falavam assim, o Odisseu falava assim, olha, saber agir é fácil, agora agir no momento certo, contra a pessoa certa, que é o motivo certo, é complicado, é difícil, aí é que está a arte, aí é que está a habilidade, de você conseguir fazer as coisas, por isso que conhecimentos como esse da ética, nos auxiliam nisso, porque é muito complicado você saber quando, qual é o limite, onde você observa que a pessoa ultrapassou o limite, no caso aqui do uso das drogas, e você pode deixar ela continuar, ou você deve intervir e dizer, companheiro, desculpa, mas a partir de agora você não vai mais não, então quando é que a gente pode fazer isso? Vamos lá, vamos ver o que o sumo propõe, então ele vai colocar ali, por exemplo, frente aos problemas de ordem pública, como meninos de rua, corrupção na vida política, exploração de trabalhadores, devo me intrometer, ou devo seguir a minha vida? essa reflexão que a gente estava fazendo antes ali, então geralmente a gente não reflete sobre isso, a gente não pensa, a gente não para para pensar nisso, no cotidiano, no dia a dia, e respondemos automaticamente, seguindo algum costume, ou alguma norma, social existente, e assim nos sentimos normais, por isso que a gente está falando da normalidade, o que não significa que estamos certos, aí deixa eu pegar a canetinha aqui, aí é como já tem o nosso amigo Chapolin colorado, que está aqui dizendo, 100 zilhões de moscas, não podem estar erradas, então como a merda, será mesmo? Será que é isso? a gente já deve ter ouvido a mãe de vocês falando, quando você pede para fazer alguma coisa, será que ele pedia para fazer alguma coisa, aí tua mãe dizia não, aí você falava, mas todo mundo está fazendo, aí ela respondia, mas você não é todo mundo, é mais ou menos essa mesma colocação aqui, não é porque 100 milhões de moscas estão comendo cocô, que eu vou fazer isso também, porque isso deve ser bom, não é porque os outros fazem que é certo, mas a gente tende a considerar isso, então está aqui, principalmente porque a gente, quando segue a norma, quando a gente segue o costume, a gente tende a se considerar normal, a palavra normal vai vindo aqui, de norma, então quando eu não penso muito sobre as coisas, eu só faço o que todo mundo está fazendo, olha, todo mundo aqui faz assim, então eu vou fazer assim também, dane-se, por que eu ia fazer diferente, se todo mundo está fazendo assim para dar tudo certo, eu vou fazer assim também, ora, isso é normal, você segue a norma, e aí você percebe que está tudo ok, só que, será mesmo que fazer as coisas normais, significa que a gente está fazendo o que é certo, ou como diria Aristóteles, será que a gente está fazendo o que é bom, aí que começa o questionamento, então muitas vezes, frente a situações aqui, como eu estou colocando no texto, de corrupção na política, problemas de criança abandonada, problemas de exploração de trabalhadores, ou problemas de qualquer outra natureza, o que as pessoas do nosso convívio, do nosso círculo de amizades fazem, mas agem assim, agem assado, como você não quer ter muito trabalho para pensar, sobre o que fazer ou não, você acaba fazendo o que os outros fazem, e aí você vai na onda, você vai na norma, só que, será mesmo, que fazer o que todo mundo faz, é bom, é certo, vamos lá, então, seguir o grupo, nos dá o alívio, de não nos responsabilizarmos, pelas nossas decisões, mas vocês vão observar aqui pela figura, como eu coloquei aqui nessa imagem, você seguir a manada, nem sempre seguir a manada, é uma atitude muito inteligente, porque muitas vezes, você pode fazer o que todo mundo faz, o que todo mundo está fazendo, e você simplesmente cair no precipício, é isso que a tua mãe queria dizer, quando ela falava, você não é todo mundo, então não é porque todo mundo pula da ponte, que você vai pular da ponte também, então, seguir o grupo, dá alívio, quem já fez a disciplina de dinâmica de grupo, quem já fez comigo e tal, lembra que a gente falava muito disso, quando você segue o grupo, você diminui a tua ansiedade, por saber se você está fazendo o que é certo ou não, porque se estiver errado, todo mundo vai ser culpado junto, então, dilui ali a culpa, mas o ato de você, apesar disso causar um alívio para você, você não é diretamente responsabilizado, já que todo mundo está fazendo, que isso pode te levar à ruína, como está aqui, isso pode te levar à desgraça completa, então, será mesmo que fazer o que todo mundo faz, é a melhor forma da gente conduzir a nossa vida, e aí eu levanto um outro questionamento, mas quando nós somos profissionais, de uma área como a nossa, no caso aí, como a psicologia, será que podemos fugir das responsabilidades? Então, a gente não precisa se responsabilizar, a gente faz o que todo mundo fez, e a gente não se responsabiliza, porque se estava errado, todo mundo erra junto, pronto, mas será que quando a gente é um psicólogo, será que quando a gente é um profissional aí, de uma área como a nossa, a gente pode se dar um último, dizer assim, ah, eu vou fugir das minhas responsabilidades, estou nem aí, se todos os psicólogos estão fazendo desse jeito, então deve ser assim mesmo, eu vou continuar fazendo, eu não estou nem aí, não vou questionar as coisas que são colocadas para nós, como corretas, isso aqui até é bastante importante, agora, deixa eu fugir um pouco aí do texto, mas até para colocar algumas coisas, vocês vão observar que muitas vezes, as pessoas que foram grandes psicólogos, que se destacaram na história, vamos pegar um exemplo, sei lá, fácil aí, rápido, vamos pegar o próprio Freud, vocês vão observar que o Freud se tornou o Freud, a hora que ele parou de fazer o que os outros faziam, se ele tivesse seguido ao modelo que todo mundo estava seguindo em medicina, considerar a histeria lá como invencionice, como, fugiu a palavra agora, como sendo uma coisa ilusória, uma coisa que não existia, e tratar com base em banhos frios e tudo mais, como era a medicina da época, talvez ele tivesse sido um bom médico, tivesse conseguido uma boa carreira, tivesse tido lá bons resultados profissionais, uma boa vida, morresse e seria feliz, mas ele jamais seria o Freud, não o doutor Freud, jamais seria alguém que teria revolucionado o mundo, então quando ele simplesmente parou de fazer o que todo mundo fazia, começou a olhar os pacientes com outro olhar, começou a questionar sobre as coisas que ele estava fazendo, ele não fugiu aqui, da responsabilidade de ficar andando no grupo que todo mundo fazia, então essa aqui é a reflexão que eu faço, e nós, será que a gente está fazendo isso? Muitas vezes a gente aprende, está na de aula, a técnica certa para fazer isso, a técnica certa para fazer aqui não é aquela, tem que fazer assim assado, tem que fazer isso desse jeito, e tudo bem, foi assim que a gente aprendeu até hoje, como agir, mas o mundo hoje não é mais o mundo, de quando essas técnicas foram criadas, será mesmo que daqui a 5, 6 anos, daqui a 10 anos, quando vocês estiverem lá no mercado de trabalho, vocês devem reproduzir somente aquilo que foi ensinado para vocês na universidade, há 10 anos atrás? Não sei, serve aí para reflexão, por isso que eu coloco isso aqui, será que a gente deve fazer o que todo mundo faz, ou a gente deve se responsabilizar pelas nossas ações, e começar a questionar um pouco a realidade que está sendo colocada? para reflexão aí, fecha parênteses, vamos continuar, bom, aí no texto, ele vai começar a diferenciar a questão da moral e a ética, o que é a moral e o que é a ética, então ele vai colocar lá, que as normas, ou seja, de onde vem a palavra normal, ou o normal, ou norma vem de normal, não sei dizer, mas as normas, ou o normal, as regras, tem muito a ver com o que a gente vai chamar de valores morais, então a moral, deixa eu pegar a canetinha aqui, é uma palavra que vem do latim, e ela significa, então ela vem do latim, no latim mos ou moris, e ela significa costumes, então quando a gente fala moral, a gente está falando costumes, quando a gente está falando de moral, a gente está falando dos costumes, por isso que muitas vezes, a palavra moral é entendida como um sinônimo de bons costumes, mas moral não significa bons costumes, a palavra significa costumes, eu posso ter um costume ruim, e isso se é moral, sei lá, deixa eu pegar um exemplo aí, sei lá, agora não me vem nenhuma ideia na cabeça, não me vem nenhum exemplo na cabeça, mas eu posso ter dentro da minha cultura, uma série de costumes que sejam extremamente prejudiciais, e nem por isso se deixa de ser moral, isso é moral, então um bom costume é só um exercício comum, como as pessoas acabaram falando para se referir à moral, e aí vocês vão observar que, quando a gente fala de moral, aí, meu amigo, a gente tem tantas morais, quanto existem culturas na humanidade, aí aqui eu trago só algumas, que são bem diferentes da nossa, para vocês verem como está tudo ok, então, por exemplo, aqui a gente tem escoceses, aqui, onde homens aqui estão usando quilts, a gente poderia dizer saias, mas não é saias, são quilts, então os homens estão usando quilts, a gente na nossa cultura olharia para isso e dizia, meu que absurdo, onde já se viu um homem usando saia, não faz sentido, já está errado isso, avisa esses caras aí para colocar uma calça, se bem que hoje em dia a gente já está caindo por terra, mas desde a nossa cultura não é normal, de novo aqui, não é normal, não é comum, não é costume os homens usarem saias, no caso quilts, mas lá entre os escoceses, isso aqui está tranquilo, não é normal, não tem problema nenhum, do mesmo modo, em alguns países islâmicos, por exemplo aqui as mulheres, usando burka, para nós isso aqui seria um absurdo, onde já se viu uma mulher toda coberta, só aparece aqui o olhinho, em alguns casos nenhum olhinho, como essas duas aqui, completamente cobertas mesmo, da cabeça aos pés, a gente olha para isso e dizia, meu Deus, que absurdo, onde já se viu essas mulheres, como elas podem viver desse jeito, não tem condições, isso aqui é uma opressão, bom, isso é uma opressão para nós, para elas, talvez não seja, elas até desejam usar esse tipo de roupa, queiram usar esse tipo de roupa, por uma série de razões, que dizem, que fazem desquestão aos costumes dos povos deles, então vejam, nenhum desses elementos aqui, está errado, também não está certo, não existe certo, não existe certo ou errado, quando a gente está falando de moral, porque moral é costume, cada povo tem o seu costume, cada localidade tem o seu costume, mesmo dentro de um próprio povo, existem regiões de localidades diferentes, vão ter costumes diferentes, os costumes aqui de Marabá, são diferentes dos costumes de Belém, todo mundo é paraense, então assim, isso aqui em relação aos costumes, não há que se dizer que o costume está certo ou está errado, você até pode, muito, muito, entre aspas, de repente dizer que o costume é bom ou ruim, dependendo das consequências dele, mas certo e errado não dá para dizer, porque a moral é simplesmente o reflexo dos costumes das pessoas num momento histórico, num tempo, num lugar onde elas vivem, consequentemente, se moral é costume, o que é ética? A gente vai ver, quando os costumes e os valores morais são aceitos por todos em uma sociedade, não há necessidade de discussão sobre eles, então todo mundo concorda aí que, sei lá, vão pegar ali os escocês, que os homens podem usar saia e não tem problema nenhum, se ninguém discorda disso, se ninguém levanta o dedo e diz, olha, eu acho que está errado, eu acho que isso não é muito bom, não tem o que se discutir, se todo mundo aceita os costumes que são colocados, a coisa continua, todo mundo vive feliz e contente e não tem problema nenhum, porém, quando começam a surgir questionamentos sobre eles, sobre esses costumes, aí surge a necessidade de estudá-los, de fundamentá-los teoricamente, fundamentar o que? Esses costumes. Assim começa a surgir o conceito de ética, que é o que? Esse questionamento sobre os costumes, o questionamento sobre a moral, então o que é a ética? A ética é também o questionamento, o estudo da moral, o estudo dos costumes, que vem do grego etos, que significa modo de ser, ou estudo dos costumes sobre os costumes. O etos, do grego, tem outro significado também, não coloquei aqui, não está no texto, mas só para vocês saberem, etos também significa caráter, carácter, como se fosse aqui, como está aqui, nessa imagem aqui do Moisés, recebendo as leis aqui de Deus, são os caracteres de fogo aqui, gravados na pedra, então etos também significa carácter, etos também significa, meio ambiente, lugar onde se vive, por isso que na biologia, vocês vão ter o termo etos, colocado lá como lugar, o etos é o lugar onde determinada espécie vive, e também como sentido de carácter, como estava colocado aqui, de onde vem, vai derivar a palavra caráter, depois no latim, então o que é caráter no sentido de marca? Então o que é o caráter? O caráter é aquilo que te marca, é aquilo que você, que te diferencia das outras pessoas, que aí na nossa cultura, a gente vai falar, a fungão é bom caráter, ou mau caráter, então ele tem uma marca boa, ele tem uma marca ruim, então essas são as diversas derivações da palavra etos, da onde vai sair ética, então o que basicamente vai ser a ética? A ética vai ser essa reflexão sobre esses costumes que os povos têm, que os homens têm, então esses costumes são a moral, então a ética, ela vai ser entendida como os princípios que norteiam as práticas morais, já que a ética é uma reflexão sobre os nossos costumes, de algum modo a ética também acaba, a partir dessa reflexão, norteando os costumes das pessoas, então a ética vai ser entendida como esses princípios gerais, não são coisas, esse é o certo, esse é o errado, a ética nunca vai dizer, isso é certo, isso é errado, quem diz isso é certo, isso é errado é a moral, os costumes é que vão dizer, é errado o homem usa a saia, é errado você matar uma pessoa, é errado você roubar, os costumes de um determinado povo que vão dizer, isso é certo, isso é errado, a ética nunca vai dizer, isso é certo ou errado, a ética vai ser princípios, princípios gerais, princípios muito abstratos, que vão nortear essas práticas morais, e cada povo, cada época, cada situação, vai elencar o que é certo ou errado, dentro dos seus costumes, dentro da sua moral, então a diferença entre a moral e a ética, é que a moral é uma cristalização dos costumes, ou seja, das convenções sociais, e a ética é uma reflexão sobre esses costumes, que os analisa, critica ou legitima, estabelecendo assim os princípios que regem um determinado sistema moral, então é isso que eu tinha falado, a moral é a cristalização dos costumes, e a ética é uma reflexão sobre esses costumes, assim, muitas vezes surgiram filósofos, não só filósofos, propondo sistemas éticos, que criticavam os valores morais da sociedade, então, temos vários exemplos na história, Sócrates, Lutero, Jesus, por isso que eu coloquei aqui, não só filósofos, Jesus não era filósofo, mas muitas pessoas surgiram ao longo da história, que olharam para a sua sociedade, olharam para os valores morais da sua sociedade, e disseram, olha gente, não é bem assim, eu sei que no passado a gente fazia assim, por causa dessa, daquela razão, mas hoje não faz mais sentido, a gente se comportar desse modo, então a gente pode pensar em se comportar de um modo diferente, então a gente vai ter aí Sócrates, Lutero, Jesus, Martin Luther King, Gandhi, Siddhartha Gautama, milhares de pessoas, milhares de, milhares não digo, mas assim, centenas aí de pessoas, ao longo da história da humanidade, que propuseram isso, uma reflexão sobre, será que o que a gente está fazendo é bom mesmo? Eu sei que no passado era bom, tanto que a gente fez e virou um costume, mas hoje, já que o mundo mudou, será que precisa continuar fazendo do modo como a gente fazia antes? Talvez a gente reflita e perceba que sim, precisamos continuar fazendo, e aí a gente continua fazendo, ou a gente pode olhar e dizer, não, talvez a gente possa mudar isso ou aquilo, né, então nós, hoje, né, aqui no nosso cotidiano, nós também podemos e devemos realizar essa prática, deixa eu, deixa eu frisar aqui, essa prática do que a gente vai chamar de estranhamento, tá, porque a ética vai estar muito ligada a isso aqui, ó, ao estranhamento, nós podemos e devemos fazer essa prática, de olhar para o mundo, e ter um estranhamento para o mundo, tá, diante da realidade, a questão circula entre o que é, e o que deveria ser, vejam que, o que é, opa, deixa eu, não, o que é, é moral, né, como é que é que eu devo me comportar em relação às pessoas mais necessitadas, ah, eu devo ser caridoso e devo ajudar as pessoas, isso é o que é, isso é a moral, é o que todo mundo faz, ou deveria fazer pelo menos, faz, dentro da minha cultura, dentro da minha sociedade, onde se eu fizer, eu vou estar sendo considerado uma pessoa correta, uma pessoa adequada, isso é moral, a ética, ela não vai falar tanto do que é, porque o que é, a gente já sabe, a gente já vive nele, a gente já tem essa noção, a gente já sabe, a ética, ela vai falar de que, o que deveria ser, então a ética, veja, é essa reflexão, eu sei que hoje, ninguém vai falar nada, se eu me comportar desse modo, se eu agir assim, em relação a tal coisa, eu vou estar agindo ok, dentro da minha cultura, ninguém vai falar nada, tá certo, tá errado, não sei, essa reflexão do, mas será que eu não poderia fazer de outro modo, está aqui, o que deveria ser, e esse o que deveria ser, é o que a gente chama, é onde está no campo da ética, já dizendo, o que é, então a questão circula entre o que é, ou seja, a moral, e o que deveria ser, ou seja, a reflexão do que a gente está fazendo, tá, então aí o Sonny vai continuar no texto, falando um pouco sobre a condição humana, qual é a condição, onde é que a ética entra em relação à condição humana, aí que vai colocar, né, que conhecer os pontos fundamentais da ética, não é apenas uma necessidade acadêmica, como vocês estão vendo aqui agora, mas é sobretudo uma necessidade de convivência social, uma necessidade para ter existência, acho que isso já está claro para vocês, já que você já leu Aristóteles, fica muito claro ali, o que é importante é a ética, para a gente enquanto indivíduo mesmo, enquanto pessoa, não enquanto profissional, enquanto acadêmico, nada, né, mas aqui o Sonny vai destacar isso, olha, não é só apenas, a gente estuda a ética, não só por uma questão de currículo acadêmico, e sim porque realmente a ética, ela vai trazer uma condição melhor de vida para a gente, enquanto indivíduo mesmo, enquanto sociedade, né, e aí ele vai colocar, quando fazemos a pergunta, o que devo fazer, né, o simples fato de eu fazer essa pergunta, deixa eu mudar aqui a canetinha, o simples fato de eu fazer essa pergunta, o que eu devo fazer nessa situação aqui, perante essas, meu amigo está se acabando na cachaça, será que eu devo me meter, falar alguma coisa, ou eu devo ficar quieto, o simples fato de você fazer essa reflexão, se você deve se meter ou não, tá, isso demonstra que você não é pré-determinado, tá, como os animais são, nem pré-destinados por algum deus, ou por outros deuses, tá, por isso, as diferentes sociedades vão criar formas diferentes de solucionar problemas semelhantes, né, aí eu trouxe aqui alguns exemplos, só para vocês entenderem isso, a ética, ela não vai trabalhar com noções, por isso que o Sumo coloca aqui, do pré-destino, tá, ah, é destino, é meu destino, era meu destino matar o fulano, desde, estava escrito nas estrelas, né, desde que eu nasci, já estava, eu estava pré-destinado a matar, então eu não posso fazer nada, né, se você já estava pré-destinado a matar, né, então você não pode ser responsabilizado, porque não foi uma decisão sua, né, algum deus aqui, né, algum deus já fez isso por você, né, aliás, os gregos antigamente, né, eles usavam muito essa, né, então, por exemplo, eu estava lá andando, andando na rua, de repente eu vi uma mulher casada lá, nossa, que mulher linda, que mulher bonita, aí eu disse, ah, não aguentei, vou lá, aí eu ia lá e, meu deus, pum, né, tinha uma relação sexual lá com a mulher, meu melhor amigo, né, aí a hora, depois que eu satisfazia os meus prazeres carnais e tal, eu olhava para quem dizia, meu deus, o que que eu fiz, né, a mulher do meu amigo, onde já se viu, tem alguma coisa dessa, aí o grego dizia assim, mas não fui eu, né, eu fui possuído por Eros, né, Eros entrou em mim, né, e me fez cometer esse ato, não era eu, então eu não posso ser responsabilizado por isso, né, porque foram os deuses, os deuses me usaram aqui, é uma boa forma de você, digamos assim, lidar com o mundo, né, você dizer, olha, eu não tinha responsabilidade sobre isso, porque eu estava predestinado a agir desse modo, ou então mesmo os animais, né, olha, eu sou uma pessoa muito violenta, eu bato em todo mundo, mas eu não posso fazer nada, acontece que eu tenho uma genética, né, eu tenho muita testosterona no meu sangue, eu tenho um desvio hormonal, então eu sou muito violento mesmo, porque eu sou biologicamente propenso, né, a fazer, a ser agressivo, olha, você não é biologicamente propenso, você até pode ter uma dose a mais de adrenalina aí no teu corpo, alguma coisa assim, mas a forma como você vai conduzir isso é responsabilidade sua, né, então, o que o Sun está querendo dizer com isso? O Sun está querendo dizer com isso isso aqui, se você pegar um exemplo, né, um João de Barro, ou uma abelha, não faz diferença, pode ser um João de Barro brasileiro, ou um João de Barro, sei lá, sei lá, africano, tá, os João de Barro, eles sempre vão fazer a casinha deles desse jeito aqui, tá, é redondinha, com a entrada aqui para a direção tal, onde não pega o vento, lá, não sei o que, de Barro, por isso que eu não, João de Barro, né, mesma coisa abelhas, pode ser uma abelha brasileira aqui, ou pode ser uma abelha tibetana, todas as abelhas vão fazer os favos do mesmo jeito aqui, né, na forma aqui, de um hexágono aqui, né, nunca você vai ter uma abelha fazendo uma colmeia triangular, por exemplo, não vai acontecer, por que que isso não vai acontecer? Não vai acontecer porque os animais são pré-determinados, como tá aqui, ó, pré-determinados pelo quê? Pela genética, né, a gente sabe que os animais são pré-determinados pela genética, então, por exemplo, um João de Barro, vocês nunca vão ver um pai João de Barro ensinando um filhotinho de João de Barro como construir uma casa, não vai acontecer, né, e todo João de Barro vai fazer a casa igual, abelha é a mesma coisa, você nunca vai ver uma abelha operária mais velha lá ensinando uma abelhinha nova, a fazenda, não vai acontecer, a abelha nasce, ela já sabe o que ela tem que fazer, se ela vai ser soldado, se ela vai ser operária, se ela vai pegar mel, se ela vai construir colmeia, elas já sabem, elas já estão pré-determinadas, tá, agora, quando a gente fala de homem, aí vocês vão só olhar aqui para as casas, que eu coloquei esse exemplozinho aqui, então, do mesmo modo como vocês vão pegar os animais fazendo casas iguais em qualquer lugar do mundo, o ser humano é o contrário, que eu peguei um exemplo de um conjunto habitacional, que quando um governo qualquer entrega aqui um conjunto de casas completamente iguais, uma igualzinha a outra, por que foi feita uma igualzinha a outra aqui, por que foi feita aqui pelo governo, tudo num padrão único, então tá aqui, tudo igualzinho, ainda não foram entregues aos donos, a hora que elas são entregues aos donos, seis meses depois, como é que tá isso aqui, cada uma de um jeito diferente, uma vai estar pintada de rosa, outra de amarelo, outra vai ter um puxadinho aqui na frente, outro cara fechou sua janela, colocou a porta aqui do lado, outro cara vai colocar um puxadinho aqui atrás, ou seja, quando a gente fala de ser humano, por mais que você entregue para eles, para o ser humano, um monte de casas igual, quinze meses depois, as casas já estão todas diferentes, por que elas estão todas diferentes? Porque o ser humano não é predeterminado geneticamente, como os animais, nem predestinado por nenhum Deus, então ele toma decisões, ele escolhe o que faz com a vida dele, essa é a condição humana a que o sumo está se referindo, a gente, nós antes de tudo somos seres livres, para tomar decisões sobre a nossa existência, a nossa vida, e isso faz com que a gente não simplesmente execute comportamentos iguais, como os nossos antepassados faziam, ou como o caso aqui dos animais, como outros animais sempre fazem, então isso demonstra que nós temos a liberdade dentro de nós, e consequentemente a gente tem que se responsabilizar pelas decisões que a gente faz, já que a gente não é nem predeterminado e nem predestinado, aí ele vai colocar, por isso, como o ser humano se constrói, a ética faz parte dessa construção, dessa condição humana, então veja, não é natural você ser ético, o próprio Aristóteles já apontava para isso, a gente não nasce com uma condição natural de ser bom, a habilidade para ser bom, ela é uma construção que a gente tem que fazer ao longo da vida, como Aristóteles dizia lá, pela prática, pelo hábito da prática das atitudes, então assim, nós somos livres, mesmo que a gente possa dizer que a gente não é completamente, embora isso aqui, vocês já veem a gente, é um pouco questionável isso, mas nós somos livres, para construir a nossa vida, porém, a liberdade traz consigo a necessidade da responsabilidade, é óbvio, muitas vezes, aqui está aqui o, o exemplo aqui do nosso amigo do coração valente, muitas vezes você vai dizer assim, não, mas eu não sou livre, eu não posso fazer o que eu quiser, aí eu diria assim, calma, será mesmo que do ponto de vista, até por dizer filosófico, mas eu vou dizer do ponto de vista real mesmo, você não é livre, você é livre, a gente pode fazer o que a gente quiser, acontece que quando a gente diz que a gente não é livre, ou eu não sou completamente livre, a gente está querendo dizer assim, ah, eu não consigo fazer o que eu quiser, e não sofrer as consequências da minha ação, mas aí é diferente, entende? Porque o fato de você ser livre, significa que você pode fazer o que quiser, agora é óbvio, que ao fazer o que você quiser, qualquer ação que você faça, ela tem uma consequência, ah, eu posso matar alguém? Pode, o que te impede de matar alguém? Você pode matar, só que isso vai ter uma consequência, agora o que não dá, é para você querer matar uma pessoa, e não ter as consequências dessa ação, não tem como, né? Então aqui, o mesmo caso aqui, do caso aqui do coração, do coração do William Wallace aqui, representado aqui pelo Mel Gibson aqui, lutavam pela liberdade, ah, era um povo que era escravo, você pode escolher continuar sobre a servidão de um inimigo externo, ou lutar para ser livre, ah, mas eu quero ser livre e não quero lutar, não tem condições, porque você já está submisso, teu povo já está submisso a um outro povo, então você tem que agir, agora o ato de você agir vai ter consequências, então não pense que você, ao exigir a liberdade de alguém que está te colocando em servidão, como é o caso aqui deles, isso vai ser te dado de bom grado, vai ter consequências, pode olhar aqui no escuro dele, quem viu o filme sabe as consequências, então, nós somos livres para fazer as nossas escolhas, para fazer o que a gente quiser da nossa vida, agora a questão é que muitas vezes a gente não está afim, de aceitar as consequências dos nossos atos, então a gente costuma dizer, de uma forma meio esquiva aqui, de dizer que a gente não é completamente livre, porque tem coisas que eu não posso fazer, tem coisas que eu não consigo fazer, isso aqui, do ponto de vista da ética, não é aceitável, porque você sempre tem uma escolha, tem um livro, que a gente não vai trabalhar na nossa disciplina, mas quem quiser, pode procurar na internet, por aí, daquele filósofo que vocês já devem conhecer, o Mário Sérgio Cortella, tem um livro chamado dele, qual é a tua obra, o nome do livro, eu uso sempre outras disciplinas, essa a gente não vai usar, tem uma parte lá do livro, que ele narra uma cena, uma situação, dos soldados alemães, soldados nazistas, que foram condenados no tribunal de Nuremberg, após a segunda guerra mundial, sim, depois da segunda guerra mundial, muitos nazistas foram presos, foram julgados em Nuremberg, a grande maioria foi condenada à morte, e quando, alguns desses soldados eram questionados, por exemplo, você trabalhava lá em Auschwitz, você não via que você estava matando pessoas inocentes, quando você ligava a câmera de gás lá e matava os judeus, aí o soldado dizia assim, sim, eu vi, eu sabia o que estava acontecendo, mesmo assim você agiu, você fez aquilo, você estava matando pessoas inocentes, aí o soldado respondia assim, mas eu não podia fazer nada, eu era um soldado, eu tinha que cumprir ordens, veja, quando o soldado fala isso, porém diz assim, eu não podia fazer nada, eu sou um soldado, eu tinha que cumprir ordens, o que o soldado implicitamente estava dizendo, eu não sou livre, eu não sou livre para decidir, porque eu tinha que fazer o que o meu superior mandava, aí o cara perguntava assim, mas e se você não cumprisse, o que aconteceu? se eu não cumprisse, eu ia morrer, então você tinha uma escolha, veja, você tinha uma escolha, mas a escolha era eu morrer, sim, é uma opção, então não dá para a gente nunca dizer que a gente não tem opção, que a gente não tem condições de fazer as coisas, eu sou obrigado a fazer isso, porque eu não tinha outra escolha, nunca existe não ter outra escolha, existe outra escolha, nem que seja morrer, mas a gente opta de repente por fazer aquilo que é mais fácil, que é mais colivente, que é mais agradável, e aí a gente muitas vezes esquiva dessa situação aqui, que a gente não é completamente livre, mas entendam que para a ética, a liberdade, ela é uma das bases, sine qua non, do pensamento ético, a gente tem que começar a assumir a responsabilidade de saber que a gente escolhe sim, dentro é claro, das condições que a gente tem, é dada para a gente, bom, mas vamos lá, então ter que se responsabilizar pelos nossos próprios atos, muitas vezes é uma coisa assustadora, por exemplo, foi o caso que eu dei agora ali do soldado alemão, puxa vida, eu tenho que me responsabilizar, eu mato uma pessoa, eu morro, não tem uma escolha assim, você tem escolha, agora escolhe, e depois eu assumo a responsabilidade, então, isso é assustador, muitas vezes ter que se responsabilizar pelos próprios atos, é uma coisa assustadora, e traz insegurança, por isso muitas vezes, as pessoas tendem a não querer pensar nisso, e simplesmente reproduzem os valores e as normas morais vigentes da sociedade, isso aqui de certo modo, isso é moral, mas não é ético, a pessoa realmente dá muito trabalho, você fica o tempo todo pensando sobre os seus atos, então muitas vezes a pessoa diz assim, quer saber de uma coisa, eu vou fazer o que todo mundo faz, e se todo mundo está fazendo, é um lance da manada, pode até não ser muito certo, mas também não é muito errado, porque está todo mundo fazendo, e eu vou tocando a vida, você pode viver assim, e viver até relativamente muito bem, pode, pode acontecer, você faz o que todo mundo sempre fez, trabalha com o que todo mundo sempre trabalhou, emite os mesmos comportamentos que todo mundo sempre emitiu, e mais ou menos você vai viver a sua vida inteira, você vai passar por essa existência, e vai ter até uma vida boa, só que, só que ao você fazer isso, você não vai conseguir fazer isso aqui, você não vai conquistar o seu ser, as pessoas que fazem isso, elas não se preocupam muito com a conquista do seu ser, ou aquilo que o Aristóteles vai dizer que é conhecer o verdadeiro bem, então você até vai ter uma vida agradável, você vai ter uma vida adequada, mas você nunca vai conquistar a transcendência do seu ser, você nunca vai conseguir obter aquilo que era uma finalidade suprema lá que o Aristóteles falava, a verdadeira felicidade, você vai ter uma vida agradável, mas você não vai ter uma boa vida, e aí o Sum vai falar assim, então, isso aqui está demonstrando, porque a gente precisa da ética, está aqui, por isso que a gente precisa da ética, que é para ter uma vida, para ter uma existência maior do que simplesmente aqui, tipo o Homer Simpson, fazendo o que todo mundo faz, seguindo o que todo mundo segue e tendo uma vida relativamente até vazia do ponto de vista existencial. E aí, para fazer isso, a gente vai ser colocado, a gente se coloca, a vida coloca a gente em algumas questões às quais ali o Sum vai trazer no texto, então, por exemplo, a primeira das coisas que ele vai estar trazendo para a gente ali é a questão da indignação ética, o que é a indignação ética? Então, aqui, ao invés de perguntar o que devo fazer, que seria uma questão moral, como é que eu devo agir nesse caso, também é possível perguntar o que deveria fazer, o que deveria ser feito, não simplesmente o que eu devo fazer, a resposta, o que eu devo fazer, é o que as pessoas estão fazendo, o que a minha cultura faz, o que a minha sociedade faz. Então, um amigo meu que está lá se metendo com drogas, o que eu devo fazer? A minha cultura diz, você deve intervir, você deve ir lá e falar com ele, e dizer, olha, você não pode beber, você não pode usar drogas, você não pode beber, isso vai acabar contigo. Um bom amigo vai lá e abre os olhos do outro amigo. Agora, será que é isso mesmo que eu devo fazer? Ou eu deveria perguntar, seria melhor eu perguntar o que eu deveria fazer nesse caso? Será que nessa situação específica eu deveria fazer como todo mundo sempre fez? Ou eu deveria agir de um modo completamente diferente? Então, isso permite sonhar com uma outra realidade que não é existente, ou seja, abre portas para a mudança. Assim, a experiência existencial de se rebelar diante de uma situação desumana ou injusta é chamada também de indignação ética. Na verdade, digamos assim, o bichuzinho da ética, ele começa a surgir aqui, naquele momento onde você fica indignado com alguma situação moral, que é ok, beleza, está dentro dos costumes da nossa sociedade, da nossa cultura, mas você se indigna com aquilo. Não pode, não pode ser assim. A gente sempre fez desse jeito, a gente sempre fez desse jeito, isso é considerado certo, mas não pode. Tem alguma coisa errada nisso daí. É impossível que está todo mundo fazendo isso e ninguém está vendo que isso não está legal. Nem digo errado, porque se está todo mundo fazendo, está certo, mas será que as pessoas não estão vendo que isso não está legal? Essa agonia que dá, esse inquietamento de olhar para as coisas que, embora sejam morais, você não se conforme com elas, é o que a gente vai chamar da indignação ética é o comecinho da reflexão, do pensamento e do surgimento da ética. Essa experiência é fundamental para a existência humana, pois permite questionar as normas injustas petrificadas aceitas como normalidade. Exemplo fácil, se imagina lá no passado, até mesmo no Brasil, por exemplo, a escravidão era uma coisa normal, era uma coisa até legal, dentro da lei era legal, era normal, era comum, era costume. então, a hora que as pessoas olhavam uma pessoa sendo escrava da outra, a pessoa podia olhar e dizer, mas sempre foi assim, desde que o mundo é mundo, desde que o mundo é mundo as pessoas sempre teve escravos, sempre teve senhores, então fazer o que? A vida é assim mesmo. Ora, enquanto você olha para o mundo e diz fazer o que? A vida é assim mesmo, tudo bem, você está se comportando de uma maneira moral, porque você está seguindo os costumes, os costumes é as pessoas têm escravo, a vida é assim. Agora, a partir do momento que você olha para isso e diz assim, não, tem alguma coisa errada, não pode ser desse jeito, não pode ser dessa situação, tem algum... Eu sei que sempre fizemos assim, mas será que não tem um outro jeito de a gente viver? E aí, esse momento mostra a indignação a indignação ética que mostra que a gente começa a questionar normas que são injustas ou petrificadas. Foram justas no passado, faziam sentido no passado, tinham algum sentido de ser no passado, mas hoje não fazem mais sentido. Igual hoje, por exemplo, a gente pode usar assim, a gente usa animais em fazer pesquisas científicas, por exemplo, isso já está sendo muito questionado, em questões éticas, por exemplo. No passado, a gente usava macaco, usava rato, usava... Hoje a gente ainda usa, e as pessoas é tudo normal, é bicho, qual o problema? O próprio bicho lá faz o experimento, é bicho, qual o problema? Veja que hoje, as pessoas já começam a olhar para isso e dizer assim, mas peraí, por que a gente vai usar um rato para fazer potestar isso? Por que a gente vai usar um coelho para testar isso aí? Afinal de contas, é uma vida também, daí a gente deve usar isso, não deve usar isso? Esse tipo de situação é isso aqui, é indignação ética. Talvez daqui a 200, 300 anos, as pessoas olhem para nós hoje, no século XXI, século XX, e digam assim, meu Deus, olha como aqueles caras eram lá, usavam um coelho para fazer teste, que absurdo. Do mesmo modo como nós hoje olhamos as pessoas do século XIX, século XVIII, meu Deus, olha lá, eles tinham escravos, como é que eles podiam viver desse jeito? Que absurdo, será que eles não ouviram isso e era errado? Vocês conseguem perceber? Então, veja, é difícil até a gente fazer um julgamento de outras pessoas em outras épocas com base na nossa régua moral de hoje. Mas a indignação ética é isso, é quando você começa a olhar para o seu mundo hoje e diz, será que ele não podia ser diferente? E aí você começa a pensar, a refletir e buscar um jeito diferente de viver a vida. Outra coisa que a gente vai ter também, que a gente vai lidar, que o senhor vai trazer, é a questão das intenções e os efeitos. Então, toda ação humana provocará um efeito que nem sempre irá de encontro à intenção da ação, consciente ou inconscientemente. Então, às vezes eu faço alguma coisa com a melhor das boas intenções, com a melhor das boas vontades, só que o resultado daquela minha ação acaba sendo algo bem diferente do que eu queria. E aí a gente tem um problema. Porque isso implica que não podemos reduzir as questões éticas apenas às intenções das pessoas, ou apenas às consequências das ações. a gente tem que fazer uma relação entre a intenção, aquilo que o indivíduo quis fazer, e o efeito, aquilo que efetivamente conseguiu. Exemplo facilzinho esse aqui da foto aqui. A menininha aqui querendo demonstrar todo o amor que ela tem com o papai dela, ela vai lá, pega uma chave de fenda e escreve a mim no carro. Eu amo meu papai. Que linda. Que demonstração de amor mais maravilhosa. É óbvio que o pai quando viu isso, eu não sei o que deve ter sentido, mas assim, deve ter sido um misto de ficar feliz porque eu vejo que a minha filha me ama, mas ao mesmo tempo, putz, que coisa, o que eu vou fazer? Ela me causou um mal, me causou um dano aqui. Então veja, aqui, e essa é uma questão muito profunda em relação à ética, a relação entre as intenções e os efeitos. Não dá pra gente julgar as ações das pessoas apenas nas suas intenções, como também não dá pra gente julgar as ações das pessoas apenas nos seus efeitos. Aí eu preciso que a gente tenha um equilíbrio, que a gente pondere a relação entre o que a pessoa queria fazer e o que ela efetivamente conseguiu fazer e até que ponto ela agiu conscientemente ou inconscientemente daquilo que ela fez. Porque dependendo dessa combinação dessas variáveis aí, isso vai ter uma consequência ética ou não. Outra coisa que a gente vai ter quando a gente vai falar da ética são a questão dos conflitos inevitáveis. Isso vai trazer a baila aí. O que são os conflitos inevitáveis? Então, o questionamento ético leva a alguns conflitos inevitáveis, como, por exemplo, devo realizar o meu interesse de curto prazo ou me dedicar aos meus objetivos de médio e longo prazo. Qual é o bem maior? Então, aqui, acho que já está fácil para vocês entenderem o exemplo aqui. O ideal seria fazer uma escolha que privilegie um bem maior sem necessariamente excluir os interesses imediatos. O problema é que, às vezes, é difícil. Então, poxa, o que eu quero para a minha vida? Qual é o bem que eu quero para a minha vida? Eu quero ter esse corpinho aqui. Eu quero ter um abdômen desse aqui. Ah, meu Deus, se eu tivesse um abdômen desse. Então, assim, eu quero isso aqui. Mas, ao mesmo tempo que eu quero ter um abdômen desse aqui, um corpinho desse daqui, eu tenho que fazer escolhas na minha vida. E as escolhas da minha vida não podem ser toda noite eu matar uma dessa aqui, porque não vai ter condições. Então, se eu quero ter um abdômen trincado, eu não posso comer uma pizza toda noite. a menos que eu faça isso aqui, que eu pego o projeto Fitness e eu reagendo para o ano seguinte. Mas, veja, tirando aqui as piadinhas à parte, o que o Sun está colocando aqui é isso. Quando a gente vai falar de ética, a gente vai se deparar com conflitos inevitáveis. Qual é o bem maior? Me dedicar a algo mais no futuro ou curtir a vida agora? Então, é eu me privar de comer tudo que eu quero para ter uma saúde quando eu tiver 60, 70 anos? ou eu devo evitar de ter todo e qualquer tipo de prazer que eu possa ter agora para que eu possa ter essa saúde quando eu for velho? E aí? Qual é o bem maior? Qual é a coisa que eu devo efetivamente fazer? Dar vazão aos meus prazeres imediatos ou pensar no meu bem no futuro? É complicado, né? É complicado porque é difícil a gente saber qual é o bem maior. É difícil saber qual é o bem maior. Então, aqui uma outra tirinha só para exemplificar. Dois casais aqui numa lanchonete. Então, um casal aqui fitness falando a gente não come fritura. Não tem sal nem açúcar lá em casa. Só coisas saudáveis. Então, um falando para o outro que o casal fitness aí o casal gordinho aqui, né? Três meses depois. Sabe a Cláudia e o Luiz? Aí o gordinho aqui hum, sei. Se divorciaram. Aí ele fala, né? Algo me dizia que eles não eram felizes. Então, veja. É uma piadinha de novo, né? É um sketch. Mas, ilustra isso. O que eu devo fazer? Buscar a vida saudável para ter uma velhice completamente saudável? Ou eu devo meter o pé na jaca aqui com um tupi aqui num potão de sorvete toda noite aqui e estou nem aí para o meu congesterol estou nem aí para o que vai acontecer no futuro. Vai que eu morro amanhã não sei quando é que eu vou morrer, né? Então, vejam. Vocês conseguem perceber que é complicado, né? Então, a ética ela vai invariavelmente levar a gente a esses conflitos aqui, ó. Conflitos entre bem maiores e bem menores. Devo me divertir agora ou eu devo me privar agora para poder me divertir no futuro, né? É difícil. Se a gente voltar lá para Aristóteles vocês vão lembrar que Aristóteles vai dizer não é nem ser totalmente fitness e nem ficar aqui como um porco na engorda, né? Você tem que equilibrar os dois, né? Porque a virtude se vocês lembrarem é a justa medida. Então, coma, se divirta faça as coisas mas também não abusa não exagera, né? Mas é difícil a gente saber quando que não é o exagero, né? Por isso que a gente vai precisar da ética porque a ética ela vai nos ajudar a refletir a pensar sobre até onde até como eu posso buscar um bem maior sem necessariamente abrir mão totalmente dos bens menores agora, né? Outra coisa que a gente vai ter uma outra questão que o senhor vai levantar é a questão da consciência ética. O que é isso? Então, aqui o conhecimento de todos os elementos vistos nesse texto ou melhor dizendo desculpa não é um outro elemento que a gente vai trazer a consequência de tudo isso que ele mostrou para a gente até agora vai trazer o que a gente vai chamar de uma consciência ética. Então, o que é essa consciência ética? É o que a gente deve buscar desenvolver é o que a gente deve buscar ter. Conhecimento de todos os elementos vistos no texto pode ser denominado como uma consciência ética ou seja, né? Ao invés da simples assimilação da reprodução dos valores morais da existência da sociedade. Então, veja o que o Sun está propondo? O que ele está dizendo? O que a ética propõe? A ética propõe que você tenha isso aqui uma consciência nem tanto ao mar nem tanto à terra mas que você tenha um bom senso aqui na hora de você lidar com o mundo. Porque se você simplesmente for seguir, assimilar os padrões de comportamento os padrões de valores que estão por aí colocados você vai simplesmente aqui reproduzir os valores da existência da sociedade e você não avança. Do mesmo modo se você abrir mão se você negar tudo que foi ensinado para você até hoje dizer assim não, os meus antepassados eram bárbaros eram selvagens nada do que eles fizeram é bom eu vou romper com o passado eu vou ponto zero daqui pra frente a vida é outra eu não quero nada a saber dos costumes dos meus pais dos meus avós não será barbaridade você também vai estar caindo num fanismo sem sentido então você precisa ter uma consciência você precisa ter um equilíbrio entre absorver os valores que os seus antepassados trazem que os nossos antepassados trazem questionar esses valores ver o que foi trazido pra gente no passado o que ainda pode ser utilizado hoje o que puder você utiliza o que não puder a gente modifica isso é a consciência ética aí aqui uma tirinha só pra gente brincar um pouquinho pra relaxar um pouquinho aqui uma tirinha da Mafalda quem conhece a Mafalda então o pai dela vem aqui bate com a porta cara na porta aí ele bate o que aconteceu quem fechou a porta a chave aí ela abre aí ele fala estão loucos por que se trancaram desse jeito aí ela responde é uma questão ética mas entre já acabamos de falar dos pais ou seja a gente está aqui falando mal de vocês mas tudo bem foi uma questão ética a gente fecha aqui que é pra vocês não verem o que a gente está fazendo mas pode entrar agora não tem problema a gente já terminou de falar essa consciência ela surge quando há a desconfiança de que valores morais coletivos encobrem interesses particulares de que interesses menores e imediatos são postos acima do bem da coletividade de valores coletivos estabelecidos na verdade escondem interesses de grupos isolados etc então essa consciência ética que o sum também vai chamar atenção disso ela é importante não apenas para a minha vida enquanto indivíduo eu mas também para o coletivo porque muitas vezes quando eu começo a simplesmente questionar um pouco os padrões morais os padrões da sociedade que eu vivo eu começo a perceber que talvez aqueles valores coletivos vou até botar aqui a canetinha aqueles valores morais coletivos que as pessoas dizem não é assim porque assim é melhor assim é o certo talvez eles escondam algum interesse particular talvez aqueles interesses menores imediatos de algumas pessoas podem estar sendo postos acima de um bem da coletividade talvez alguns valores coletivos que são estabelecidos como uma verdade como uma verdade olha isso tem que ser feito assim porque isso causa um bem para todo mundo talvez isso não cause bem um bem para todo mundo talvez cause um bem apenas para algum grupo isolado que tenta convencer todo mundo de que aquilo ali é melhor para todo mundo mas não é é bom só para eles aqui eu não vou querer dar nenhum exemplo bem prático para não causar polêmica mas é só vocês observarem isso aqui é muito comum em grupos políticos você vê um grupo político um AX ou Y dizendo assim a sociedade devia ser assim devia ser assim porque isso vai causar um bem para todo mundo na verdade esse bem para todo mundo é meio relativo vai causar um bem para quem está naquele grupo político no Brasil a gente vê isso o tempo todo não vou dar exemplos para não criar polêmicas mas tentem observar isso no dia a dia de vocês principalmente na política vocês veem grupos lá chegando e falando olha fulano está agindo errado meu fulano está agindo errado porque o certo seria agir assim porque assim melhoraria a vida do povo e aí quando você vai ver no fundo o povo não foi tão beneficiado quem acabou sendo beneficiado foi o grupo X ou o grupo Y então essa consciência ética que o Sun está falando ela surge aqui ó ela vai surgir quando a gente vai olhar para essas coisas e vai dizer assim pera lá será mesmo que isso que a gente está fazendo será mesmo que esses padrões que a gente está se comportando aqui são mesmo adequados ou será que tem coisa por trás aqui né então aqui uma outra tirinha só para ilustrar isso aqui também para brincar um pouco está aqui o Calvin Calvin falando assim mamãe não está se sentindo bem então eu estou fazendo um cartão de melhoras para ela aí o time fala né isso é muito legal da sua parte aí ele coloca vê na frente diz fique boa logo aí dentro eu escrevi porque a minha cama está desarrumada minhas roupas precisam ser guardadas eu estou com fome com amor Calvin aí ele perguntou você quer assinar também aí o time ele responde claro também estou com fome então veja isso aqui é bem um exemplo do que eu estava falando aqui de valores coletivos que às vezes escondem interesses de grupos isolados quando você vê ah que bom um cartão desejando as melhoras para a mamãe que está doente mas por que você quer que a mamãe fique doente desculpe melhore da doença eu quero que a mamãe melhore da doença não porque eu quero ver ela bem eu quero que ela melhore da doença porque eu quero que ela arrume o meu quarto passe minha roupa passe a minha comida estou com fome então ela tem que melhorar logo para cuidar de mim então é só uma brincadeira uma esquete mas ela ilustra isso então nem sempre a gente tem que prestar atenção nisso também nem sempre as boas intenções elas carregam realmente a desculpa a aparência da boa intenção alguém fazer alguma coisa ou dizer que está fazendo alguma coisa visando um bem comum nem sempre isso é verdade às vezes tem muita coisa escondida aqui por trás a gente precisa ficar atento sobre isso e para isso a gente precisa ter essa consciência ética e aí por fim só para a gente também para finalizar aqui o texto essa foi relativamente rápida vai dar uma hora já relativamente rápida mas só para a gente ilustrar aqui para encerrar aqui de uma forma mais divertida mas uma tirinha aqui do Calvin falando assim o que você está assistindo aí o Calvin responde lixo esse programa é uma afronta para uma criança de 6 anos e eu deveria saber disso aí o tigre coloca então por que assistes aí ele vai responder os outros programas são piores ainda por que por que assistir a TV então aí ele fala não tem nada para fazer aí o tigre indignado não é nada para fazer como poder como né você poderia ler um livro ou escrever uma carta ou fazer uma caminhada quando você ficar velho vai lamentar não ter outras lembranças da vida fora dessa bobagem toda aí aí ele responde sem dúvida aí o tigre olha e aí os dois acabam vendo televisão o que é essa piadinha o que é essa tirinha que ele está mostrando olha não adianta nada a gente também se indignar eticamente meu Deus que absurdo esse mundo está assim está errado a gente tem que mudar a gente tem que fazer alguma coisa aí o outro fala é pois é alguém tem que fazer alguma coisa é alguém tem que fazer alguma coisa aí daqui a pouco todo mundo senta e fica olhando a televisão não adianta nada então a indignação ética todos esses conflitos que a gente vai identificar ele precisa refletir numa ação precisa refletir numa mudança essa consciência ética que a gente precisa ter ela faz isso aqui mas basta você se indignar não basta você ver que tem alguma coisa errada você precisa mudar você simplesmente se indignar e continuar fazendo as mesmas coisas de um mundo continuar tudo igual é igual você fazer textão no facebook não tem muita utilidade prática não adianta nada você ir lá fazer um textão enorme no facebook criticando o mundo por isso e por aquilo mas você na sua vida cotidiana continua a gente igual ou pior muitas vezes as pessoas fazem textos enormes no facebook querendo que os outros mudem mas ela não então fica complicado certo gente então por hoje era isso esse texto do sum como eu falei ele é bem levezinho bem gostoso então espero que vocês tenham entendido tudo que está colocando anotem as dúvidas aí e qualquer coisa que vocês dúvidas que vocês tiverem a gente tira aí no nosso próximo encontro a gente se encontra e a gente responde dúvidas, questões, angústias e tudo mais ok? então vejo vocês na próxima aula até mais então tchau tchau